Tempo de solidão e de incerteza, tempo de medo e tempo de traição, tempo de justiça e de vileza, tempo de negação, tempo de covardia e tempo de ira, tempo de mascarada e de mentira, tempo que mata quem o denuncia, tempo de escravidão, tempo de coniventes sem cadastro, tempo de silêncio e de mordaça, tempo onde o sangue não tem rastro, tempo de ameaça.